Leon... Eu estava te esperando, Leon. O que? O que está fazendo? Você sabe do que se trata. Então, simplesmente me passe o G-Virus. Eu não acredito. A NET estava certa. Sobretudo. Foi por isso que eu disse pra você ir sem mim, mas você não me escutou. Agora me dê isso. Não me faça atirar em você. Você não vai fazer isso. EIDA! 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 Eu te peguei! Não! Desista! G-Virus... Leon... Acabou. Só me desce aí. Cala a boca! Você vai conseguir! É muito tarde, Leon. Nós dois sabemos disso. Não! Eu te prometi que a gente ia escapar! Você tem que me ajudar a sair daqui! Eu... Queria... De verdade... Escapar... Com você, Leon. E escapar... De... Tudo... E... Adeus... EIDA! Então, velho. Eu não vou conseguir te...